Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu estou bem, graças a Deus. Não se esqueça de descer lá, inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Gente, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui um pouco para vocês a limpeza aqui da cacimba, né? Que o mato está cobrindo tudo. E vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui, não era para gravar muito, mas vou gravar um pouco aqui. Então, deixe de enrolação e vamos para o vídeo. A gente está tirando aqui, mostrando, tirando aqui. Tem uma pessoa aqui com medo, mas a pessoa não quer aparecer, né? Pois então, tem que respeitar. Respeitar o direito de cada um, a pessoa não quer aparecer, então vou aqui só mostrar. Olha, vou botar a foice bem aqui, assim, olha aí a fundura. Aqui? Sim. Não, aí não, lá. Aqui? Mas lá, lá, no canto lá. Então, basta, vocês podem ver que tem bastante mato, bastante... Estava precisando a gente fazer uma limpeza aqui nessa água, né? Porque esse mato estava cobrindo bastante a água, cobrindo toda a cacimba. Então, a gente resolveu vir aqui com essa foice aí, um cabo bem grande, né? E resolveu tirar e fazer... Tirar uma parte dessa... Desse mato. Tirando por esse mato. Tirando aqui, gente. Tirando e puxando para fora aí, ó. Tirar para fora, né? Para não poder sedentar a água aí. O mato aí. Eu não sei como é o nome desse mato. Para ver isso daí. Deixa aí nos comentários, viu? O nome desse mato aí. É tipo Nelson Abaia, mas só que eu não sei como é o meu nome. Então, vocês vêm. Vai continuar aqui, gente. Tirando aí, ó. Tirando aí esse mato aí que tá caindo a água. Tinha caído bastante já de tá água. Embaixo tá cheinho. E aí Vamos lá. É isso aí, gente. A gente continua aqui. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, comente. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.